Dica de filme, efeito borboleta. Como não temos pão de broodog, comprei um pão da leite, é de 60 centavos. Passei malnese, coloquei uma xuxicha, que eu fiz um taio ali. Colocarei purecito de potato, sim, de batata, né, que eu fiz bem rústico, e vinagretito. Ah, como prensarei em nossa sanduicheira raiz, piquei uma fatia de mozzarellita. Depois do broodog, o assado e o queijo gratinado, é a vez do vinagretito. Hum, hum, nham, nham, nham. Hum. Tá tão bom, que faltaram palavras. Hum. Delicious. Olha como tá suculento, people. Hum. Brutog, prensado, na sanduicheira raiz, da Perifal. Eu super recomendo. Hum. Dica de filme. Efeito borboleta. Se possuíssemos o dom de mudar o passado, saberíamos lidar com as consequências de um novo futuro? Neném. Fia. Gente, aqui, embaixo da coberta. Tá, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.